Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Já peço pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito E de me seguir lá no meu Instagram, que é a sua NPDN Bom gente, hoje é dia de comprar algumas coisas do enxovar Da nossa princesa, que tá aqui na barriga E hoje é dia de comprar algumas roupinhas pra ela E vou mostrar pra vocês sem mais enrolação, bora comigo Viemos agora na nossa sessão favorita Viemos na Riachuelo, olhar as coisas da nossa princesa Aqui tem bastante coisa da Cartes, e eu gosto muito da Cartes E dizem sempre que ela é ótima, a Cartes E eu vou dar uma olhadinha nos bores agora de menina Que eu tenho bastante, que é azul, amarelo Que eu consigo, tipo, colocar um lacinho quando eu não sabia Olha, que coisa fofa De menina, né amor? Ó, é de menina, ó, mas é azul Só que o que eu comprei, não vem esses babadinhos, né? Porque se fosse menino não daria pra usar Mas ó, desde lá da primeira gestação Que a gente tem uns dois conjuntinhos da Cartes E realmente dizem que é ótimo Olha isso aqui Olha isso, gente Como eu me aguento Com uns macacõezinhos desse, cara Ó, aí tem assim, ó Coisa mais linda Olha esse aqui Coisa mais linda, Hugo Olha isso, que fofinho Que pititinho Ó E esses assim Tava procurando de manga longa, né? Porque neném costuma usar bastante manga longa Quando nasce Ó E o preço, gente, em média É esse preço aqui, ó Em média, tá vendo? Olha isso, gente Vocês não tem noção Coloca a mão, ó Olha isso Que delícia Parece um cobertor Nossa, parece muito um cobertorzinho Ó Aí tem várias corzinhas, ó Tem assim Assim mais princesinha Ó O Hugo tá vendo agora Só temos olhos pra esse aqui Ai, coisa mais fofa, gente Coisa mais rica Olha, com toquinha e meinha Eu fiz muitas boas coisas E nunca me deixei Só porque o pensamento de ser vulnerável Me fez me sentir menos que eu sou Eu nunca me deixei Até que você entrou Eu me deixei E agora, eu me deixei E agora, eu me deixei Vamos lá. Olha a cama dessa barriga, gente. Estou usando a planta preferencial. 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 Pra você que não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Que ele é cartão de débito e crédito E aí eles fazem, né, uma análise no CPF E aí eles liberam o limite, liberaram o limite bem legal pra gente E isso vai ajudar demais, porque a gente tem bastante coisa pra comprar Bastante coisa no quartinho Tenta aí, porque eu sei que vocês vão... Vai ser uma oportunidade muito legal de poder ter esse cartão Que ele é sem burocracia, né, gente Você consegue resolver tudo online, não tem que ficar indo em agência Não tem que ficar indo em nada do tipo Então tenta aí, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender Agora a gente vai mostrar pra vocês todas as roupinhas que a gente fez de roupinhas pra baby O nome a gente já escolheu E eu vou falar essa semana aqui pra vocês, sem muita enrolação Eu vou falar pra vocês E agora eu vou mostrar as roupinhas que a gente comprou Eu tava louca pra comprar alguma coisa de menina Bem especificamente menina Porque... Eu só tinha roupa neutra e eu queria muito comprar rosinha Eu sou apaixonada por rosa, vocês não tem noção Sou muito apaixonada Meu filho vai ser rosa dos pés da cabeça Porque eu amo muito E aí eu vou mostrar pra vocês E, gente, eu tô enlouquecendo com a Black Friday Porque, tipo assim, eu não queria comprar nada por agora Mas eu já tô vendo quarto em promoção Banheiro em promoção Um monte de coisa em promoção E aí, ó, eu tô me cutucando louca pra comprar as coisas Mas eu vou ver se realmente vale a pena E eu compro sim É... Porque pode ser real que vale a pena Enfim, sem mais enrolações Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei Vamos começar, gente É de... De, tipo... Eu acabei de chegar da farmácia E aí eu comprei essa lavanda Essa colônia, né, ó Colônia sem álcool Da Granado E eu achei ela cheirosíssima Achei ela incrível Eu comprei de lavanda Porque o tradicional é o cheirinho do sabonete, né Da Granado E aí eu gostei desse daqui Saiu a R$52 E eu já vou testando, sabe Eu já vou colocando numa roupinha Que eu tenha Que... E vou coisando o paçoca Tipo assim, eu vou colocar o perfume Eu vou dando pro paçoca cheirar Pra quando o bebê chegar Pra quando o bebê chegar Ele não estranhar, entendeu Porque o paçoca não vai ficar com a minha mãe Não vai ficar nada Vai ficar aqui com a gente Então pra ele se adaptar A bebê Ele já vai Já vou estigando ele A perceber que tem um cheirinho de fral Um cheirinho de neném Entendeu É... Eu comprei o Gesta Max Porque, cara, o Viu Cento e Pouco Porque eu vou ter que tomar Se eu não me engano Até depois do parto Que a minha obstetra passou E aí eu acho Que o Gesta Max Toma até depois do parto E eu vou tomar bastante tempo Então assim Comprei 60 comprimidos Que não vai dar nem O buraco do dente, né Gente Que eu vou ter que usar até E aí É... Como eu falei, né Foi uns R$107, R$109 Comprei desse Tim Porque da última vez que eu vi Tava uns R$50 E saiu acho que a R$42 E o Mostela Tava na promoção Que tava saindo por R$18 E aí eu comprei tudo pra testar, tá Olhei a validade Tudo certinho E... A desitinha eu comprei mais Porque eu só via preço caro, né E aí Achei barato Aí acabei comprando E agora, gente Vou mostrar pra vocês roupinhas Vou mostrar Da Riachuelo Que não teve nenhuma promoção Riachuelo não tinha Nenhuma promoção Mas só Riachuelo Vendo de cárter E eu quero muito usar cárter Eu sei que é caro Mas o que o pessoal fala De bem, sabe Da cárter Que dura bastante Que ela estica E não perde qualidade Que, sabe Você consegue usar No seu bebê Por bastante tempo E se você cuidar bem E tal E aí eu comprei Eu sou apaixonada Pela cárter Eu vou mostrar pra vocês também As roupinhas que eu já tenho É... E aí Bora lá Essa aqui eu comprei Na Riachuelo Mas não é da cárter É da pura Riachuelo mesmo E era de 1 a 3 meses E ela custou R$59,90 E é, gente Simplesmente Um vestidinho É um vestidinho Cinza, gente Que coisa mais graciosa Atrás tem botão E aí, olha É um vestidinho E embaixo Tem um bórezinho Tá vendo Que aí não Não fica subindo, né O vestido Coisa mais fofa Eu tenho uns babadinhos Aqui na manga Minha mãe achou a coisa Mais linda E aí Ela Olha, Sueli Que coisa linda E fui lá, olhei Fiquei apaixonada É um cinza Um vestidinho cinza É... Na... Agora da cárter Né Eu gosto da cárter Porque a cárter Vem com cabide Porque a gente vai ter Que comprar cabide Porque de resto Nenhuma outra Vem com cabide Comprei, gente Esse macacão Eu não sei totalmente Todas as palavras Todas as coisinhas, tá Eu acho que isso é um macacão, né É... Macacão De 1 a 3 meses Também Ele foi R$109 Como eu falei pra vocês A Cárter Não tá em promoção lá Pelo menos na loja física Eu tô vendo que tá tendo Algumas promoções no site Então eu recomendo o site Pra vocês Porque, né E aqui não tem jabá de nada Tá, gente? Então vem com uma toquinha E aqui Vem o próprio macacãozinho Tá vendo? Que coisa linda E ele é de botãozinho aqui do lado E ele tem pezinhos Que coisa mais linda, gente Eu adorei essa estampa da cárter Como eu falei R$109 Aí agora eu peguei um pequeno, né Que aí sim é R&N mesmo E foi esse macacão aqui De zíper Ele foi R$99,90 Ó, R$99,90 E ele é um macacão, gente Que ele tem um capuz E o capuz dele tem orelhinhas Parece de abelha Parece uma abelhazinha E aí, ó Ele é de zíper Que aí a gente usa um bórezinho por baixo Sem problema E aí ele não tem pezinho A gente compra meia e tal Ou sapatinho E é a coisa mais fofa e graciosa, gente Olha que pitituxo Bem pititinho E eu não vou comprar muitas roupas, né Pequenas Se eu ver mesmo Que vai ser pequena Que eu tenho certeza Que vai ser pequena E aí a gente compra mais Tipo, decorrer Minha mãe falou que eu fui embeber Gente, que não usou nem fralda G Pra vocês terem noção Mas Como é uma mistura minha e do Hugo A gente puxa os avós também Então, assim Vai puxar toda a família Sabe? De todos Então, como eu sei que vai vir pequenininho Mas só pra ter confirmação De que Se precisar a gente compra mais Não tem problema Isso foi da Riachuelo Agora eu vou mostrar pra vocês Da Renner A Renner teve bastante coisa A Renner foi o lugar que eu mais comprei E o lugar que teve mais promoções Só que, assim A gente não tem muita variedade Não tem muita opção Então Eu comprei o que tava Assim O que eu dei sorte de achar Porque não tinha muita variedade, tá? Vamos começar com esse vestidinho Gente Vê se eu aguento Esse vestidinho Olha que coisa pequena Diferente daquele Ele não veio em body Tá vendo? Então, provavelmente A gente deve usar um bodyzinho Uma calça Porque, né Vai ser em maio Que vai nascer Tá previsto pra maio Então Maio é frio E aí, olha É a coisa mais linda, gente Eu achei lindo Vestidinho Vem com uma calcinha Quem aguenta, gente? Quem aguenta? E atrás, assim Esse sobe mais, né? Esse é mais pra foto, não é? Então, confortável pro bebê E ele saiu a R$39,90 E tava na promoção Eu achei a coisa mais linda Seguindo vestidos Vocês falaram Eu mostrei pra vocês Vocês falaram assim Suelen, compra o vestido Que parece com o do chá Compra Você vai se arrepender Se você não comprar Eu não tinha comprado Voltei lá pra poder comprar Pra poder fazer uma foto Depois com ela E olha esse vestido, gente Muito parecido Meu do chá Muito, muito, muito parecido E ele também saiu A R$39,90 E ele também vem Uma calcinha Ó E aqui em cima Tem um botãozinho E ele é de 0 a 3 meses E esse colorido aqui Ele aqui é em glitter e tal Coisa mais fofa Agora Mais Mais prático Assim Saiu bem carinho Calça É uma calça, gente Kit duas calças R$49,90 Saiu A R$50 Duas calças E ó Essa branquinha E essa rosinha Nós vamos no Na feira gestante bebê Com toda certeza Que vai ser em dezembro E aí eu vou procurar Essas coisas de calça Porque calça É a primeira calça Que eu comprei E é uma coisa Tão importante quanto o body, né A gente tem bastante body Mas a gente quase não tem calça Então a carta Vende muito body Mas calça Eu não vejo muito Então na feira gestante bebê Eu vou ver se eu acho Alguns bodyzinhos Vou ver se eu compro Algumas coisas Que sejam Tipo assim Mascarinha Tipo um fado de amamentação Ninho Eu vou ver se eu compro Por essas coisas por agora Gente, porque Quando eu ficar com barrigão Eu vou evitar de sair Eu não vou querer sair muito Sabe Eu não vou Eu não vou ter pique Eu já não tenho pique agora Eu imagino quando eu estiver Com um barrigão enorme Que aí Meu Deus do céu A feira Pra você poder fazer xixi É todo mundo grávida Não tem prioridade Então assim É complicado Então eu acho que eu prefiro Sair por agora Que eu tô com pique Que eu tô com ânimo Do que sair com aquele barrigão Ofegante E etc Aí Ainda na Renner Coisas fofas Eu acho que foi o macacão Foi o casaquinho Que a Gabi comprou também Pra Manu Ela comprou primeiro No caso E aí Eu lembro que ela foi Que tava muito barato É um cardigan Ele saiu a R$39,90 Então por ser cardigan Gente Isso aqui é Essas coisas são caras Sabe Essas coisas são caras E aí pegamos Pitititinhas Um cardiganzinho rosa De 0 a 3 meses Também Estica bastante Coisa mais gostosinha Rosé Aí a gente Daqui a pouco A gente já pausa As compras De 0 a 3 meses Porque a gente Já tem bastante De recém-nascido E aí a gente Começa a comprar De 3 até 6 Acredito que eu não Vá comprar até 1 ano Tem gente que faz chovar Até de 1 ano Mas eu acho que Até 6 meses Tá ótimo Assim Porque também Deve ser difícil Sair com criança Escolher roupa Eu imagino tudo isso Agora Vamos mostrar pra vocês A coisa mais barata Esse é o conjuntinho Maior que ele tem Que ele é de 6 a 9 meses Princesa da vovó Ó É um macacãozinho É um macacão não É um body manga longa E ele tá R$9,90 Mas ele não saiu a R$9,90 Ele saiu a R$7,00 e pouquinho Também teve algumas coisas Que teve assim Uns descontinhos De R$2,00 Então esse body manga longa Saiu a R$7,00 Princesa da vovó Procurei outros Não tinha Só tinha princesa da vovó Mesmo Só tinha número grande Então esse foi o que eu falei Pra vocês, né Vai ter coisas que vai ter Muita e outras coisas Que vai ter nada Aí eu apaixonei Nisso aqui Ó Ele tá de 0 a 3 meses Também Só que ele é mais grandão Tá vendo E aí ele é todo De botãozinho aqui E ele é assim Eu não sei nem o que é isso É macacão também Só que ele não é de calça Tá vendo E atrás, gente Ele tem frufru na bunda Ele tem frufru no popô E, gente Se eu não me engano Acho que saiu por R$30,00 R$39,90 Também, tá Que esse aqui Veio sem preço Porque só tinha o preço Na peça grande Então Foi isso Agora, gente Na ceia Também teve muita coisa legal Vou começar a mostrar Os mais baratinhos Pra vocês Saiu por R$9,99 Saiu por R$10,00 Esse body Mangalonga Também Que tá escrito Está chovendo Amor Coisa mais linda Ó Saiu a R$9,99 Tinha bastante coisa Na promoção No CEA também Aí Outro Esse aqui também É de 0 a 3 meses Outro body De R$10,00 R$9,99 De 3 a 6 meses São lhamas Azulzinhas Onde está escrito I love you Eu amo você Esse bodyzinho aqui Já é grandinho Né De 3 a 6 Teve mais bodies Simples É esse aqui É simples Ele é todo rosa Também de 0 a 3 meses E também R$9,99 Aí body manga longa Porque eu tava comprando Tudo body manga curta Aí a pessoa falou assim Suelen Maio é frio Porque eu sou perdida Nessas coisas de tempo Né De mês e tal E aí falou Maio é frio E aí eu Meu Deus do céu Eu tenho que comprar Mangalonga E eu pergunto pra minha mãe Mesmo sendo calor Recina-se Do usa bastante Mangalonga Aí eu falei assim Meu Deus Eu tenho que dar um pause Nessas mangacurtas Começar a comprar Longa Porque eu não tinha muita Mas de vez em quando A gente ainda compra Né O manga curta Esse aqui Gente é da Renner Ele saiu por R$20,27 Porque teve desconto Ó Acabou sendo da Renner Não mostrei pra vocês E ele é De 6 a 9 meses Olha que fofurinha Body manga longa Voltando pra C&A Né Porque eu Porque aquele Feio perdido Né E aqui ó R$9,99 Também Esse também é um dos grandões De 9 a 12 meses Ó Manga longa E eu confesso Que eu comprei Esse aqui Só porque o Hugo Gostou muito Porque está escrito Meu papai é Meu raio de sol Ó Tá vendo Meu papai é Meu sol No caso Manga longa É um body É um body Porque ele é tão grandão Que Só o Hugo mesmo Gente E aí olha Essa coisa fofurinha R$29,90 Ele é Eu não sei o que que é Gente Eu não tenho noção do que seja É um body É um body Só que ele é praticamente Sem manga Né É um bodyzinho E ele vem com uma faixinha Pra bebê usar Junto com a faixinha Tá na promoção também R$29,90 O coelhinho O coelhinho tem bochechas rosa Coisa mais fofa E por último Das compras que a gente fez É Tem esses macacões Só que esses macacões Gente Parece ser tudo muito grande Eu não sei se é impressão minha Mas o macacão Pelo menos comprei na Cartes Ele parece ser pequeno Pro tamanho Né RN De 0 a 3 meses Só que esse aqui é de 0 a 3 meses Ele foi R$39,90 Só que eu achei ele bem grandão Acho que não vai usar por agora Olha É um macacãozinho de oncinha Tem uma gatinha aqui Ou uma leoparda Não sei Parece uma gata E é um macacãozinho Tá vendo Vem com Vem com Botõezinhos E gente Tem pezinho Olha que coisa fofinha Vem pezinho aqui E na bundinha No popô Também tem Uma gatinha E aí eu achei ele bem grandão Tá vendo E é de 0 a 3 meses Então Eu acho que esse de 0 a 3 meses Só vai usar com os 6 Porque Ou eu tô muito enganada Agora eu vou mostrar pra vocês Gente Que eu tenho já E que eu não comprei agora Todos que eu vou mostrar aqui pra vocês A gente comprou Tá Lá na nossa primeira gestação E ficou guardado É E aí eu não vou mostrar pra vocês Usando outras coisas Que a gente ganhou Porque já tem vídeo Se você não assistiu Vou deixar o card aqui em cima Pra você poder assistir É E aí olha Também é da Cartes Não joguei nada fora De cabide Porque realmente fica E aí tudo de 0 a 3 Na real tudo de 3 meses Ó Tem esse preto com branco Tem esse todo preto Tem esse cinza Com escritas E esse branquinho Ó Esse branquinho com cachorrinhos E esse branquinho aqui Tá vendo É tudo neutro Tudo que menino e menina pode usar Porque menina a gente pode usar azul E pode usar um laço E aí é bem tranquilo Ó Aí voltamos pro cinza Outro cinza Igual daquele branco Só que cinza Um de patinha azul Um branco escrito Best Friends Um azul Um verdezinho Com listrinhas E um amarelinho Com listrinhas Todos esses aqui da Cartes Não lembro quanto é que eu paguei Que faz bastante tempo E foi isso gente Foi essas comprinhas Tipo do enxoval Que a gente tem Eu vou trazer pra cá Ainda tá lá na minha mãe As fraldas É Tudo que a gente tem Kit da Natura É Lenço umedecido A gente tem também Sabonete granado A gente tem Bastante coisa Eu vou mostrar pra vocês também Só que eu vou trazer tudo aqui pra casa Vou deixar lá no quartinho dela Que ela já tem um quartinho dela Aqui em casa E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não saia daqui sem clicar em gostei De se inscrever no canal Se você não for inscrito E de me seguir lá no Instagram Que é a sua MPDN Porque por lá eu falo bastante coisa Que acaba não dando tempo De eu falar por aqui E é isso gente Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau